Fala galera cartoleira! Rafael Pontes na voz e dessa vez trazendo pra vocês dicas do Cartola FC para a rodada 5 Antes eu quero trazer aqui pra vocês as pontuações da nossa rodada 4 Até que enfim, depois de 3 rodadas, conseguimos fazer uma boa pontuação e também valorizar algumas cartoletas Vocês estão vendo exatamente aqui minha pontuação e também minha valorização na última rodada Até que enfim, com a água cartoleira, a gente conseguiu tirar essa zica Vou trazer aqui algumas opções pra vocês e se algum jogador que você tenha no seu time não esteja nessa lista Não é que isso não seja uma boa opção, tá? Mas eu vou dar aqui algumas opções em cada posição pra vocês A conversar então pelos goleiros, 5 opções de goleiros Diego Alves, Santos, Jailson, Everson e também o nosso querido Daniel do Internacional Duas opções mais caras, duas opções aí que estão valorizadas, que é o caso do Everson e do Jailson E uma opção desvalorizada, mais barata, que é o Daniel da equipe do Internacional Vamos agora para as laterais Nas laterais eu tenho aqui Guilherme Arana e também tem uma alternativa a ele que seja o Guga Tenho o Victor Luiz e com uma alternativa a ele o Marcos Rocha E também tem aqui Felipe Luiz e Heitor São algumas opções aqui para você escalar nessa rodada no seu time do Cartola FC E como zagueiro tem aqui mais 5 opções Rodrigo Caio, Hever, Kucevic, Iago Maidana e também Victor Cuesta Essas são 5 opções para você escalar na sua zaga Algumas opções mais caras, outras valorizadas e outras desvalorizadas São algumas opções que você tem para escalar Lembro que essa rodada é uma rodada cara Então vale a pena economizar na defesa para escalar os mitos do ataque Escalando então o nosso meio campo Tem aqui Eden Nilsson, uma opção mais cara jogando no Internacional E alternativa a ele, o Patrick Também tem aqui Rafael Veiga E com alternativa a ele, pela boa fase que vem vivendo, Gustavo Scarpa Temos aqui também mais duas opções Gea Mota que nos decepcionou contra o Juventude Vai ter um clássico agora contra o São Paulo São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Então pode se tornar uma boa opção o Gea Mota E também aqui o Ioran do Atlético Mineiro Que vai enfrentar a equipe da Chapecoense E já nas opções aqui no nosso ataque Que quem tem muita cartoleta vai sim conseguir montar um bom time Um time um pouquinho mais caro Mas que com certeza vai valer a pena o investimento A gente tem aqui as opções do incrível Hulk Que não pode ficar de fora do seu time Outra opção um pouquinho mais cara Mas que sempre tem uma boa média Sempre faz uma boa pontuação Marinho É um jogador caro Mas vai pegar aí o São Paulo de Salcário na sua defesa E pode se tornar uma boa opção Marinho do Santos Outras opções Tem o Rony E também tem o Luiz Adriano O Palmeiras vai enfrentar a equipe do América Mineiro E com certeza vale a aposta no ataque palmeirense Outra opção para o ataque Também atacantes do Flamengo Tem o Bruno Henrique Uma opção muito cara Mas que vale a pena E tem o Vitinho É uma opção valorizada Mas que está jogando muita bola O Vitinho com a camisa do Flamengo E antes de mostrar aqui o nosso time Eu vou dar mais algumas opções para treinadores A gente tem aqui o Cuca Um pouquinho valorizado Mas vale a pena a aposta Também tem aqui a Bel Ferreira do Palmeiras O Palmeiras é favorito contra o América Mineiro E sim, vale a pena a aposta Outra opção um pouquinho mais barata Osmar Loss do Internacional E para quem não vai sobrar cartoleta para o treinador Como é o meu caso Vale aí o Jair Ventura da Chapecoense Mesmo que o Atlético Mineiro seja favorito No seu confronto E agora eu vos apresento o time do RP Esportes Para essa rodada Pensando sim em continuar valorizando E claro em pontuar também Então o time RP Esportes ficou escalado da seguinte maneira Jailson Guilherme Arana Victor Luiz Renan e Rodrigo Caio No meio campo Patrick, Giamota e Ohan No nosso ataque Luiz Adriano Rony e Marinho Nosso capitão Marinho O treinador é ele O da Chapecoense Jair Ventura Esse é o nosso time para a rodada 5 E espero que a gente emite Esse é o nosso time para a rodada 5 E já que funcionou na última rodada Não custa nada tentar Um pouquinho de água cartoleira Aqui ó Um pouquinho de água cartoleira aqui ó Nosso time Mais um pouquinho Mais um pouquinho aqui ó E que a gente consiga Uma boa pontuação E uma boa valorização Se você gostou Deixa seu like Comenta aí Qual é o seu time Para essa rodada Para a rodada 5 E claro Se inscreva em nosso canal E compartilhe o nosso vídeo Valeu Tamo junto É nóis Uma boa mitada Pra vocês Valeu Tchau